Eu sou o canal Cantinho de Casa e eu venho trazer uma dica super importante pra você que vai ajudar você bastante, que você vai compartilhar com seus amigos, com seus colegas e com a sua família aí, que vai ajudar muita gente essa dica que eu vou deixar pra vocês hoje. Você por acaso alguma vez já precisou viajar, já precisou se ausentar da sua casa aí por alguns dias e não tinha ninguém pra poder olhar suas plantas, pra poder regar suas plantas, pra poder cuidar delas e poder dar uma olhada nelas? Então, eu tive isso recentemente, eu tive que pesquisar bastante e aprendi uma forma de poder lidar com esse problema se você não tem ninguém pra poder te ajudar nesse sentido e você deixar suas plantas lindas, saudáveis, vai chegar a sua planta, vai estar feliz, vai estar alegre e vai estar revigorada. Beleza? Então assista o vídeo até o final, é muito importante, não vai saindo vendo um pedaço do vídeo pra você fazer porque corre o risco de você não fazer da forma correta e eu quero que você tenha suas plantas mais lindas possíveis. Beleza? Então vem comigo e vamos às dicas aí. Então pessoal, se você nunca foi pai ou nunca foi mãe, talvez você não saiba disso muito bem mas a fralda, ela é um material super absorvente, que tem um material aqui ó que a partir do momento que ele entra em contato com líquidos, ele se transforma em um gel que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco e esse gel, a partir da forma que você usar, que eu vou ensinar pra você ele vai ajudar você aí a manter suas plantas bonitas, saudáveis e bem irrigadas. Além disso pessoal, no final do vídeo, eu esqueci de comentar, eu vou deixar um presente pra vocês aí não deixem de ver no final do vídeo, eu vou deixar um presentão pra vocês aí que vai ajudar você imensamente pra cuidar das suas plantas aí. Beleza? Então vamos lá pessoal Muita gente foi questionar assim, ah não Márcio, mas só que a fralda pode ter algum material tóxico que o pessoal não tem. Se ela serve pra algum bebê, que é a pele mais sensível que tem naturalmente isso aqui não vai causar nenhum prejuízo pra sua planta não o que você tem que fazer é você derrubar a água nesse material ele vai absorver toda essa água vocês vão ver no vídeo aí como é que ele se se incha muito rápido, de forma instantânea mesmo eu vou tacando muita água aqui tá pessoal ele vai absorver essa água toda olha só como é que ela fica inchada bem pesada e bem pesada mesmo aí o que você vai ter que fazer? você vai ter que abrir ela pra você ter acesso ao material que a gente vai utilizar que é esse gel aqui esse é o material que a gente vai utilizar que tava dentro da fralda só que você não precisa fazer essa bagunça que eu fiz na mesa aí não, ok? agora eu vou passar pra vocês o pulo do gato por isso que eu falei que tem que assistir até o final eu não vou aplicar isso aqui diretamente sobre a terra porque naturalmente eu vou estar em casa eu vou estar regando minha planta e você sabe que você ficar deixando excesso de água na sua planta você pode causar amarelamento nas folhas você pode causar apodrecimento das raízes e não é isso que a gente quer, correto? o que você vai fazer? você vai regar bastante a sua planta ok? aí o que você vai fazer? você pode pegar um material aí ó só pra cobrir a terra e você não deixar o material entrar em contato pode entrar em contato depois você tira com uma colher mas você pode usar algum material com papel higiênico, papel toalha você vai cobrir a terra da planta vou colocar os pedacinhos aqui ó Márcio, esse material pode entrar em contato com a terra da planta? pode pessoal, não tem problema eu só não falo pra você deixar ele ficar em contato direto porque ele vai manter, vai reter bastante líquido então não é interessante sendo que você cuida da sua planta certinho você rega a sua planta regularmente então essa que é a questão na verdade e não precisa ser olho de santo também não aqui ó cobrir lá, tá vendo? bem cobertinho agora eu vou aplicar o material reforçando que não se trata de um material tóxico você pode pegar com as mãos não tem problema pegar com a mão aqui mesmo colocar o material aqui ô Márcio, depois pra mim tirar esse material é complicado? é difícil? não se ficar algum residinho na terra isso vai causar algum prejuízo na minha planta? não não tem problema tá parecendo neve, olha só pessoal igualzinho a neve não sei se vocês já tiveram contato com a neve aí com neve eu não tive não, mas com graniz eu tive então parece muito também quem teve contato com a neve comenta aí, tá? então tá bem parecido com neve mesmo então pessoal agora eu vou molhar ah Márcio, preciso molhar de novo? preciso molhar de novo beleza? e pra dar um toquezinho final aqui se você quiser não precisa mas se você quiser você coloca aí papelzinho toalha ou papel higiênico também não tem problema pra deixar o sistema aqui mais vedadinho ainda pessoal o teste que eu fiz aqui em casa eu fiquei sete dias fora de casa e quando eu voltei em casa as plantas estavam como eu as deixei estavam lindas, estavam vigorosas não tinha nenhuma planta seca vai ficar assim o sistema não precisa ficar 100% vedado não ok? agora eu vou passar pra vocês como eu tinha prometido o presente pra vocês aí então pessoal pra vocês poderem acessar o presente de vocês que eu prometi aí muita gente tem me perguntado eu não fico imaginando você vai digitar assim cantinho de casa tá? vou clicar aqui nesse rapaz aqui do cantinho de casa que é o Márcio então pessoal você vai vir aqui na aba vídeos pessoal aqui é a parte do canal onde você vai ter acesso a todos os materiais lançados até hoje as vezes o pessoal faz umas perguntas pra mim de algumas coisas aí que eu recomendo os vídeos é por isso tem um material riquíssimo aqui ó você quer saber como é que planta mamão em vaso e faz ele produzir e não ficar gigante? você quer saber aqui como é que faz poda verde aí ó pra poder renovar suas plantas? quer saber como é que você planta uma graviola? a forma melhor de você poder escolher sua muda? como que você cuida aí ó de suculentas pra não deixar elas morrerem e não poderem adoecer? saber a técnica do barbante aí pra você conseguir fazer suas flores florirem mais rápido? saber um adubo interessantíssimo aqui ó que você pode ter na sua casa de forma gratuita eu posso dizer que o ovo é tão barato aí pra você adubar suas plantas saber como é que desentuba até que saber como é que desentuba e ralo você vai saber nesse canal aqui saber como é que faz a preparação da sua terra ideal cultivo de morango saber como é que transforma ovo em pato aqui pessoal saber como que você elimina verrugas aí ó de uma forma super simples o que você tem em casa acabar com fungos e pragas nas suas plantas pessoal tem muito material fazer adubação aqui pra você cuidar de morango saber como é que faz uma composteira dicas de saúde limão acabar com o cupim dentro de casa de uma forma definitiva cupim aqui em casa eu tive muitos problemas conhecer ó pó muito eficiente pra fazer suas plantas poderem frutificar aí ó como você lidar da melhor forma possível com frutíferas em vaso plantar alface plantar alface em garrafa pet plantar aí ó pimentão adubação com ovos plantio de mangue em vasos melhor forma de escolher sua frutífera sua planta sua planta tiver ruimzinha caída aí e você saber como cuidar saber como fazer as plantas crescerem saber a melhor forma de você drenar os seus vasos adubação top frutíferas em vaso como você pode eliminar formigas aí ó essa praga que acaba arrebentando com as suas plantas dicas de fazer inseticidas com leite uma forma natural aí pra você ter suas plantinhas orgânicas mamão super produção em vaso aí dica de colheita melhor forma de você cuidar de pé de pé de abuticaba em vaso fungicida super eficiente pé de amora em vaso salsinha então pessoal tem um material riquíssimo aqui é só você acessar o youtube lá o canal do cantinho de casa muita gente me pergunta várias dicas aqui eu fico recomendando os vídeos melhor vaso pra você cultivar suas plantas o pessoal fica perguntando como de você fazer o NPK caseiro aí sem gastar nada fazer a cebolinha ficar gigante muita gente tem problema com cebolinha outra dica pra você acabar com formigas dentro de casa no pomar o pessoal fica perguntando mas o pessoal as vezes se inscreve a partir de um vídeo e não conhece o canal e não tem noção do potencial da ajuda que o canal pode trazer pra vocês então pessoal aqui de cara limpa eu agradeço a vocês que assistiram o vídeo até agora muito obrigado compartilha o vídeo e quem que você acha que esse vídeo pode ajudar porque ele pode ajudar muita gente e me ajudou muita gente e me ajudou também se você não tá sabendo aí das novidades de vídeo do canal se inscreva acione o sininho porque você não vai ficar sabendo das novidades aquele abraço pra vocês fiquem com Deus até mais Deus abençoe todos vocês Deus até mais tchau tchau